Eu não me tornei nada. Eu comecei a notar, prestar atenção mais do jeito que eu penso, nas coisas que eu sinto, a minha emoção, enfim, minha personalidade. Eu comecei a prestar mais atenção nisso e dar mais atenção. Eu não me tornei nada. Eu não era uma coisa e me tornei outra. Eu não estou me transformando em nada, assim como também eu não vou mudar de sexo, porque é mais fácil eu me tornar sem sexo do que mudar, porque eu não vou ter um útero nunca.